em drive tem vários motoristas que não sabe colocar crédito para começar a trabalhar na em drive aí né e nesse vídeo estarei mostrando aí o valor mínimo aí para começar a rodar na em drive certo a em drive tá regularizada aqui no estado de São Paulo graças a Deus mais um aplicativo para combater aí a Uber 99 que em drive no meu modo de ver tá melhor do que Uber 99 principalmente que é uber x ok só frutar mais nas corridas aí agora segue o vídeo aí para você ver passo a passo aí para colocar crédito e começar a trabalhar na em drive o melhor do Brasil e tem que entrar aqui ó depositar a transferência bancária colocar o valor nome CPF próximo aí lá vai aparecer copiar você aperta copiar aí você vai lá no pixel só para terminar o vídeo aí ok e eu acho que muita gente não entendeu então gente aí você coloca lá na opção lá né no aplicativo tem um aplicativo aí da em drive é copia e cola certo aí você da sua preferência itaú bradesco né aí você coloca lá na sua agência né faz a transferência do pics e já começa a trabalhar na em drive você já tem crédito aí o valor mínimo da em drive é 20 reais ok então na em drive aí que deu para perceber a porcentagem dela é muito pouco tá descontando motorista certo muitos estão falando que é melhor do que a uber e melhor que a 99 pop ok só você filtrar mais nas corridas aí ok porque o combustível cada dia que passa tá mais caro então vamos filtrar mais nas corridas aí gente vamos pelo menos é calcular aí um reais 75 km rodado ou dois reais o km rodado aí e também não deixa de contar o minuto tá muita gente quando o km um minuto um minuto tem tem que contar também entendeu 20 30 centavos um minuto tem que fazer esse cálculo também muita gente só faz o cálculo do km mas não faz o cálculo do minuto às vezes você vai só dois e dois reais por km rodado beleza dois reais por km rodado e o minuto 30 minutos 40 minutos então já não vai ser dois reais por km rodado vai ser menos você não calcular o minuto vamos acordar motorista beleza então peço a colaboração de vocês aí para compartilhar esse vídeo aí nos grupos de whatsapp facebook instagram certo cada dia que passa a em drive tá melhor do que os outros aplicativos né principalmente que tá na categoria uber x 99 pop certo e é isso aí gente tamo junto valeu e tem uma semana abençoada